Bem-vindo a mais um Diário de um Gordo Sem corte, sem firula, sem porra nenhuma Eu não lembro quem falava isso, mas eu gostava Resumão de quarta-feira, quinta-feira, hoje é sexta, né? Quinta-feira de manhã eu capotei Era pra eu ter gravado um Queimando Filme Não consegui gravar, não consegui gravar Eu simplesmente chamei Jesus de Genésio E sumi Simplesmente capotei, capotado, dormi, né? Acordei, fui buscar criança que não tava legal na escola Mais onze horas da manhã, fui buscar Suelen No trabalho Voltei Quando eu voltei era pra eu gravar De volta, o Queimando Filme Não conseguimos gravar Deu problema no portão de casa Eu fiquei uma hora e pouco tentando arrumar o portão Era pra eu sair às três horas pra eu encontrar o Luca pra gente gravar Não consegui sair de casa, fiquei arrumando portão A hora que eu consegui arrumar o portão Tava na hora do psicólogo já Então eu não consegui sair, deixei o Luca na mão Luca, foi mal Fiquei, fui no psicólogo Era pra eu ir pra casa da minha mãe pegar água Não fui Porque de acordo com as pessoas da minha casa Eu não faço nada Ficou feio, né? Mas tudo bem Acontece um firulo assim São sem porra nenhuma Aí a gente foi no mercado Ontem As coisas ainda estão em cima da mesa Tem ketchup Tem alfajor Bernardo Ele deixou o alfajor em cima pra cachorra comer Muito legal Fomos pro grupinho Na sala da igreja Voltei Era pra gravar com o Luca pela terceira vez Aí ele mandou mensagem às onze Falando Tô na casa da minha avó E já chego pra gente gravar Falei, tudo bem Sem pressa A hora que foi meia noite e quarenta e cinco Ele me mandou mensagem Embora E eu já tava capotado Acordei duas e meia da manhã Eu leio e falei Ih, não deu Aí eu tô esperando ele acordar agora Pra gente ver que horas que a gente vai gravar O filme Apaixonada Que a gente assistiu Da Jeová Montanelli Só estreia dia sete Então ainda temos Segunda ou terça pra gravar Daí a gente grava agora E já Solta pra semana que vem A gente solta no mesmo dia Se a gente gravar na segunda Terça já tá no ar Se a gente gravar na terça Terça já tá no ar Às seis da tarde É isso E aí o resumo do dia ontem Foi esse Não tô legal ainda Minha cabeça não tá funcionando Meu corpo tá Tô sentindo os baques Era Nossa, tô papudo de novo Preciso voltar no médico da bariátrica Deu um ano que eu fiz a bariátrica agora, né Dia 15 E é isso aí Eu tô Tô um dia de cada vez Seja o que Deus quiser Obrigado por quem mandou Meus mensagens, né De apoio, suporte E eu ainda não Não sei que é coisa da minha cabeça Eu sei que Eu preciso lutar contra isso Eu preciso lutar pra academia Mas tá difícil Tá bem difícil E desculpem, né Vocês que estão acostumados mais com E alegria E não vídeo Tipo avatar, né Abrir uma câmera e ficar falando Mas mostrando Mas realmente Eu não tô com ânimo nem de levar a GoPro Não tô com ânimo De fazer nada De fazer nada Tô meio que vivendo no automático Tô bem Tô bem bizarro da minha vida Mas tudo bem Gente, mas não se preocupem, tá Eu tô vivo Né Um dia de cada vez E eu não sei o que fazer Por enquanto Mas tudo bem É Um beijo no coração de vocês Até Próximo diário de um gol No caso amanhã, né E vamos ver se hoje Eu consigo sair Desse sofá Esse sofá Tá Me puxando Tchau 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 Tchau